Perseguição, prisão, tortura. Brasileiros que sobreviveram aos chamados anos de chumbo na época da ditadura conquistaram anistia política e indenização do governo por danos materiais. Mas há quem diga que o valor recebido não paga os traumas que ficaram e pede uma reparação moral pela violência sofrida durante e depois da ditadura. Eu subi no elevador, um cara junto comigo. Eu desci, o cara junto comigo. Aí quando eu fui, atendi, etc. Quando eu voltei, o cara ali. Aí ele já estava começando a se mostrar, né? Para dizer que estava perseguindo, que estava de olho em mim. A perseguição que seu Carlos se refere aconteceu há 42 anos, em pleno regime militar. Quando eu trabalhava na perícia médica da Previdência Social, também os caras subiam comigo no elevador, enfim. Além de médico, Carlos era militante político ligado ao movimento VAR Palmares, que lutava contra o regime militar. E por causa disso foi preso. Eu estava na praia, acho que até era, não sei se era um fim de semana, uma coisa assim. E o DOPS baixou lá, cercou o quarteirão e aí um escrivão, um inspetor do DOPS, foi lá, bateu na minha casa e disse, o senhor está preso, vai ser levado para o DOPS, etc. Qual era a acusação? A acusação de subversão. Seu Carlos ficou 15 dias no DOPS, em Porto Alegre. Depois foi transferido para Brasília, onde afirma ter sido torturado. E aí é terrível, né? Terrível. Qualquer tortura, qualquer coisa de sadismo para a pessoa humana é um troço brutal. O senhor chegou a viajar em Capuzá. Viajei num avião, essas coisas são estranhas. Hoje a gente estranha. Num avião da FAP, em Capuzá, eu o único preso viajando. Aí fui levado para o quartel do exército e lá eles queriam que eu denunciasse colegas meus. Ao todo, foram três meses de detenção. Não bastasse a violência física, depois de ser solto, o nome de Carlos apareceu nos principais jornais da época. Ele foi classificado como subversivo e perigoso. O que fez o médico perder os empregos em que trabalhava. Passada uma década, o médico foi declarado anistiado político pelo Ministério da Justiça e indenizado por danos materiais. Mas ele não concordou com o valor recebido, 37 mil e 500 reais, e entrou com uma ação na Justiça contra a União. Carlos pediu o aumento da indenização e uma reparação moral pelo trauma que sofreu. O seu Carlos, especificamente, foi preso, foi torturado, passou por uma série de episódios e perseguições que macularam para o resto da vida a pessoa dele. E essa indenização moral, ela não é abarcada pela Comissão de Anistia. A Comissão de Anistia indeniza apenas o prejuízo material. Em primeiro grau, o juiz federal que analisou o caso condenou a União a pagar indenização por danos morais no valor de 50 mil reais. Mas negou o pedido de aumento da indenização administrativa. Tanto o autor quanto a União recorreram ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a decisão foi mantida. Essa indenização foi num valor bem inferior ao prejuízo material que ele teve, até por ter deixado de atuar, ter perdido cargos públicos e etc. O presidente do Movimento de Justiça e Direitos Humanos do Rio Grande do Sul e membro da Comissão de Anistia, espera que o direito à indenização por danos morais se repita em outros casos semelhantes. E não como um favor, é uma questão de justiça. É uma reparação e que ela passa da pessoa da vítima e que também são vítimas. Quem são? A família. As famílias foram extremamente perseguidas, afrontadas, sofreram até agressões, se não físicas, mas morais. Portanto, eu louvo essa decisão, que deve, a partir de aqui, consolidar uma jurisprudência. Para seu Carlos, mais do que o dinheiro, a decisão resgata o exercício à cidadania. A minha intenção nisso é mostrar que o cidadão tem que ser respeitado nos seus direitos. E eu fui perseguido violentamente, imaterialmente. Isso mostra que a justiça no país funciona. Nós temos sorte ainda no Brasil de termos uma justiça que é independente, que nos protege contra o Estado prepotente, que é o que está acontecendo agora.